As alíquotas do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, sobre a chamada linha branca, serão reajustadas a partir de amanhã. A linha branca é composta basicamente por eletrodomésticos. Os fogões, por exemplo, vão ser reajustados de 3 para 4% e as geladeiras de 8,5 para 10%. Mesmo com esse reajuste, o IPI da linha branca segue abaixo do que era praticado em 2009, quando o governo começou essa política de redução de impostos. A lista de produtos que fazem parte da linha branca, inclusive com reajuste, está disponível na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.